E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de rachas do Forza Motorsport. E hoje a gente vai trazer uma edição do Velozes e Furiosos com o Toyota Supra vs o Mitsubishi Eclipse. E não se esqueça, se você está curtindo essa série, já deixa seu like e um comentário no final do vídeo. Como você está vendo aí, as especificações do Toyota Supra e do Mitsubishi Eclipse estão aí na tela pra você. E deixa aí nos comentários qual dos dois carros você achou que ia ganhar antes de ver o final da corrida. E aí Amém. 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 Amém.